Muito bom dia. Esta edição do Diário tem um tema que vai marcar as próximas eleições, que é uma guerra entre o PSD e o PS. Neste caso, a manchete do Diário fala de uma tentativa do PSD em travar um projeto da Câmara para o mercado dos lavradores, mas também o PS faz queixa do PSD, neste caso, do Governo Regional. Nós vamos ter, obviamente, que acompanhar estes temas, este tema em particular, e também poderá ler nesta edição dois temas que são importantes, que são os direitos dos animais e a habitação social. Obviamente, o tema de Moçambique, que é um tema que, num acidente, numa tragédia que aconteceu, poderá também ler nas edições online do Diário.